Fala galera, aqui é Vinícius Vieira. Eu sei, você quer aprender a ganhar dinheiro com a internet, usando o TikTok, usando o Instagram, mas tem vergonha de gravar vídeo, tem vergonha de aparecer. Eu vou te ensinar hoje um método validado e eu vou te provar que tem muita gente fazendo isso e colocando dinheiro no bolso e sem precisar aparecer, sem precisar gravar nenhum único vídeo. Sim, isso realmente é possível e eu vou te provar nesse vídeo de hoje. Eu vou te mostrar um método validado de como você ganhar dinheiro assistindo vídeos no TikTok, mas não é literalmente você que vai fazer isso e vou mostrar como você vai poder lucrar dinheiro, literalmente, a curto e a longo prazo, usando esse método que está validado. Esse método é perfeito para você que é iniciante, que tem dificuldade de trabalhar com a internet, não conhece o TikTok direito, é perfeito para você que está procurando um trabalho, é perfeito para você que tem apenas 15 minutos do seu tempo para dedicar esse método, ou até mesmo para você que está fora do mercado de trabalho e não ver uma luz no final do túnel. Fique comigo até o final, que no final vai fazer todo o sentido para você. Eu vou mostrar passo a passo, na prática, mão na massa, para você literalmente não ter desculpa a partir desse vídeo que não dá para ganhar dinheiro com o TikTok. E ao invés de você ficar perdendo uma, duas, três horas aí na frente do celular, rolando o feed para assistir vídeo de outras pessoas, eu vou mostrar para você como você vai transformar o seu TikTok em uma verdadeira máquina de fazer dinheiro. Não importa a situação que você se encontra hoje. Hoje, com esse método, se você coloca em prática a partir desse vídeo, você pode mudar a sua vida financeira a curto e a longo prazo, sem gravar nenhum único vídeo para o TikTok. Vem comigo para a minha tela, que eu vou te começar a mostrar o passo a passo a partir de agora. Galera, primeiro de tudo, para você fazer o que eu vou te mostrar e ter uma assistividade de praticamente 100%, é usar o chat GPT para te dar as ideias. Por exemplo, eu perguntei para o chat GPT aqui, quais os estilos de vídeos que podem ser mais fáceis de viralizar no TikTok. Ele vai me dar uma lista dos principais vídeos aqui que podem viralizar. Então, preste muita atenção, que eu vou te mostrar o passo a passo. E diante do que ele me mostrar, é onde eu vou escolher algumas das ideias para que eu tenha uma assistividade muito mais rápida. Galera, ele me trouxe 10 ideias de vídeos. Por exemplo, dança e trendes, humor e comédia. Aqui ele já está dizendo o que pode ser. Piadas, situações, comédia, paródias. Conteúdo educativo de forma divertida. Ele está me falando, vídeos que ensinam algo de maneira rápida, divertida, que pode capturar o interesse. E detalhe, você pode usar o chat GPT gratuitamente. Vídeos de dança, ele explica o que pode ser. Por exemplo, histórias e motivações ou vídeos motivacionais. Eu vou escolher essa daqui, motivacionais. Eu vou agora no TikTok para me te provar que isso dá certo. Vou mostrar o que outras pessoas estão fazendo usando esse termo motivacionais. E aqui no TikTok, eu vou digitar aqui, motivacionais. Vamos ver se aparece alguma coisa e como é que está a viralização. Galera, dá uma olhada nisso aqui. 40 milhões de visualizações nesse vídeo. Olha que top. Você tem ideia do que você pode fazer de dinheiro? Eu não estou falando simplesmente de viralizar um vídeo e você ganhar por visualizações. Eu vou te mostrar que no primeiro vídeo, você já pode começar a ganhar dinheiro. 40 milhões, 4.1 milhões, 1.4 milhões e outro detalhe. O chat GPT me trouxe vários conteúdos aqui. E ele explica exatamente. Compartilhar experiências pessoais, histórias inspiradoras, mensagens motivacionais de forma autêntica e pode criar uma conexão com o público. Eu escolhi motivacionais, mas você pode escolher qualquer um desses aqui. Eu vou te mostrar como você pode ganhar na viralização do vídeo e como você pode ganhar usando isso para se tornar uma máquina de fazer dinheiro. Então, o que você faz? Você simplesmente copiou. Eu copiei aqui, motivacionais. Eu escolhi essa, tá galera? E eu vou agora no YouTube e vou pesquisar assim, vou pesquisar aqui no YouTube. Vamos lá. Vou pesquisar a palavra, o termo motivacionais. E aí eu vou usar uma estratégia aqui para você ver que de fato você não precisa gravar nenhum vídeo. Eu vou aqui no canto superior direito em filtros. Eu vou pegar os vídeos que tem licença de reutilização. Você vai escolher essa opção, Creative Commons. Aqui vai estar os vídeos de motivação que estão liberados para ser reutilizados. E aí é onde entra a estratégia de você pegar esses vídeos e usar lá no TikTok. Vamos ver quantas visualizações esses vídeos tem. Ah, detalhe, eu peguei apenas um filtro, né? De Creative Commons, agora eu vou pegar os que estão mais virais no YouTube. E ele me trouxe esse aqui, ó. De 19 milhões de visualizações. Esse vídeo. Esse primeiro aqui, você desconsidera que ele é um anúncio, tá? Ó, esse outro, 1.7 milhões. O que você vai fazer? Você simplesmente pega um vídeo desse aqui. Se ele viralizou no YouTube, a tendência dele viralizar lá no TikTok é enorme. Mas primeiro de tudo, vamos abrir ele aqui para ver se de fato esse vídeo está com licença de reutilização. Galera, você está vendo aqui, ó, o vídeo que está com 19 milhões de visualizações, certo? Ele está, ó, licença de atribuição Creative Commons, reutilização permitida. Ou seja, nós simplesmente copiamos esse link. Vocês viram aí, ó, copia o link, certo? Você pode, eu estou fazendo pelo computador, mas você pode fazer pelo celular normalmente, tá? Você vai abrir essa ferramenta chamada Snap Insta, tá? Ou você digita aí no próprio Google, tá? Então, é como baixar vídeo do YouTube. Eu estou usando o YouTube, galera, como fonte de pesquisa, mas você pode usar qualquer outra plataforma de vídeos, tá? Aí aqui mostra vários aplicativos que pode baixar. Então, vou usar esse, peguei o link lá, eu colo aqui, ó, ou você copia, cola aqui com a ferramenta, clica em baixar e aí ele vai liberar aqui, ó. Aí você vai clicar nessa opção aqui, ó, baixar, correto? Ele vai fazer o download literalmente para o teu celular ou para o teu computador. Galera, e outro detalhe, tá? No YouTube, se você quiser facilitar mais a sua vida, porque esse vídeo aqui, ó, eu vou ter que fazer o formato dele para o TikTok, que é o formato ali vertical, né? Você pode simplesmente escolher vídeo shorts, tá? Ele já vem pronto. Literalmente você só vai fazer o que eu vou te mostrar na sequência, ó. Já vem o vídeo prontinho. Mas nesse caso aqui, eu vou usar esse e vou te mostrar como eu faria. Prontinho, galera, eu já baixei o vídeo aqui. Agora o que você vai fazer? Vai abrir essa ferramenta. Ela tem também para celular. Pode ir lá na Play Store e baixar o Canva, tá? Eu estou fazendo pelo PC. E aqui você vai procurar, ó, vídeos para o TikTok. Você tá vendo aqui, ó? Ele já vem um template pronto. O que você vai fazer agora? Você simplesmente vai subir o vídeo que nós acabamos de baixar. Então eu vou clicar aqui, ó, do lado esquerdo da tela em Upload. Eu vou lá buscar o vídeo que eu baixei aqui para o meu computador e fazer o Upload. Clica aqui duas vezes. Ele já está subindo o vídeo aqui. E nós vamos para o próximo passo. Ok, galera? Fez o download. É simplesmente eu clico agora em cima do vídeo. E ele já veio para cá. O que você pode fazer? Você literalmente vai fazer isso aqui, ó. Clica, segura e arrasta. O vídeo já está pronto. Se ele teve 19 milhões lá no YouTube, você imagina no TikTok, galera. Como vai ser vídeo rápido? Agora eu clico no canto superior direito e faço o download desse vídeo, ó. Clico aqui em baixar. E eu vou baixar ele no formato TikTok para o meu computador. Então vamos aguardar ele fazer o download. E nós vamos para o próximo passo. O próximo passo, para você viralizar, é só você vir aqui. Eu pego o mesmo título do vídeo aqui. Você vai copiar esse título. Vai lá no chat GPT. Vai gerar uma nova conversa aqui no canto superior. Você vai colar aquele título. E você vai dizer para ele assim, ó. Criar uma descrição. Galera, eu coloquei aqui, ó. Criar uma descrição para vídeos no TikTok usando esse título, vírgula. O título qual é? O título que eu peguei lá do vídeo lá no YouTube, que é exatamente esse aqui. E eu vou pedir para a chat GPT gerar essa descrição para mim. E ele já vai gerar com hashtag e tudo, galera. Olha aqui, ó. Já prontinho para mim. Só copiar e colar. Você pode ver que a descrição, ela veio grande, né? Se eu pegar ela aqui, copiar e colar. E usar esse contador de caracteres aqui, que eu vou deixar debaixo do vídeo também. Você vai ver que deu 600 e poucas palavras, né? Deu muito mais, ó. 601 palavras. Então, eu só falo para o chat GPT. Resuma para 80 caracteres. Porque é o que pode ser colocado lá no TikTok. E ele vai resumir para mim em 80 caracteres. Olha aqui, galera. Simplesmente já está pronta a minha descrição. Agora, eu venho aqui no TikTok e vou fazer o upload daquele vídeo. Vou fazer o upload desse vídeo aqui. E já está pronto aqui, ó. Já está fazendo o upload. E eu vou colocar a legenda que é 80 caracteres aqui. Que já está prontinho. E assim que ele terminar de fazer o upload aqui, eu simplesmente vou clicar em publicar. Galera, você está vendo aqui, ó. Simplesmente já está prontinho. É só eu clicar em publicar. Lógico, eu não vou publicar aqui porque esse TikTok não é para esse tipo de conteúdo, né? Mas você pode criar um TikTok do zero e clicar em publicar. Você pode aqui, ó. Vídeo programado. Você pode determinar, criar quantos vídeos você quiser e programar o dia desse que esse vídeo vai ser publicado. Divulgar o conteúdo. Você pode marcar essas chaves aqui e recomendo que você leia. Agora, o ponto é, onde é que eu vou ganhar dinheiro, Vinícius? O ponto que eu quero mostrar para vocês para viralizar de fato e ganhar dinheiro com a viralização. O objetivo do vídeo, entenda. Esse vídeo aqui, o objetivo dele é apenas para você trazer o maior número de pessoas para a tua oferta. Você pode ver que esse meu TikTok aqui, ó. Viniciusvieira.empreendedor. Ele tem um link na bio, correto? É aqui que está o pulo do gato, galera. É onde eu vou mostrar para você como você vai ganhar dinheiro. Vamos para o próximo passo. Se você chegou até aqui e ainda não deixou o like para mim, cara, já se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sino. Porque essa estratégia pode colocar muita grana no teu bolso. Galera, o próximo passo é você vir nessa plataforma. O nome dela é Creify, beleza? Pode ser qualquer outra plataforma. Estou te mostrando apenas nessa aqui para você, que é o mais fácil de você conseguir se afiliar a um produto. Olha o que eu já fiz aqui, ó. 1.557 vendas. Eu já faturei 76.944.76 somente nessa plataforma. Feito o cadastro, é gratuito. Eu vou deixar o link também junto aí para vocês. Você vai aqui, ó, em Marketplace. Clica nessa opção. E aqui vai aparecer os produtos que estão cadastrados de outras pessoas. Você não vai nem precisar criar um produto. Aí você vai em Filtro e você vai escolher que tipo de categoria de produto você quer. Suponhamos que você fez um TikTok de saúde, de finanças e investimento, relacionamento. Ó, você pode escolher aqui, por exemplo, Negócios. Vamos ver se eu... Aqui Negócios e Carreira. Então, um produto que fala sobre como ganhar dinheiro. Você vai escolher um produto aqui que esteja num valor de R$50,00 e no máximo R$150,00, R$198,00, R$200,00. Suponhamos que seja esse aqui. O método casal e com. Suponhamos que seja esse. E aqui vai estar o link, ó. Solicitar a afiliação. Mas eu quero um que esteja com a afiliação aberta, tá? Ó, você vai clicar aqui e vai se afiliar agora. Vai ter uma opção aqui. Esse aqui não está aberto a afiliação. Vamos ver esse aqui. Eu estou usando só como exemplo, tá, galera? E aí, suponhamos que seja esse daqui. Você vai solicitar a afiliação. Ele vai, ó, solicitação enviada, aguarde a aprovação do produtor. Mas você deve escolher produtos que estejam com a afiliação que você faz com um clique, tá? Todos eles aqui estão com a afiliação para ser solicitada. Mas é importante que você escolha bem esse produto. Como eu te falei, que seja um produto com entre R$50,00 a R$197,00. Que isso custe para a pessoa que vai comprar. Você entendeu? E aí, galera? Vai aparecer aqui para você os links, ó. Por exemplo, eu vou pegar esse aqui só para você ver. Ele vai pegar o link. Ele liberou o link aqui, por exemplo, ó, de checkout. Eu tenho que pegar o link da página de vendas. Mas suponhamos que seja esse link aqui. Está copiado. E aí, eu vou colocar esse link aqui, tá? Você vai vir aqui nas configurações do TikTok e vai adicionar esse link ali para você poder gerar venda. O objetivo principal é esse vídeo que nós criamos aqui, ó. Foi um formato de TikTok. O TikTok vai trazer o maior número de pessoas para assistir a esse vídeo. E o objetivo final é nós colocarmos no vídeo para as pessoas clicarem aqui no link. E, galera, eu acho que você entendeu. Então, entenda. O vídeo em si aqui é simplesmente para atrair o maior número de pessoas. E nesse vídeo curto que eu até esqueci de mostrar para vocês aqui, você tem que colocar nesse vídeo curto uma chamada para ação para a pessoa clicar no link da bio. E você vai, claro, colocar algo que chame, que desperte a curiosidade. Entenda que o vídeo que você vai usar, ele precisa ser coerente com o produto que você vai divulgar. E aí, no final do vídeo, você coloca. Clique no link da bio para saber mais sobre esse assunto. Clique no link da bio para ver essa videoaula. Clique no link da bio para ver mais sobre esse assunto sobre emagrecimento, sobre humor, sobre piada, sobre comédia, sobre musculação, sobre emagrecimento e assim sucessivamente. Use isso como ideia, cara. E saia fora da caixa. Pense fora da caixa. Ah, Vinícius, eu tenho dificuldade. Use o chat GPT. Ele me deu aqui, por exemplo, vários, ó. Artesanatos, olha aqui, ó. Conteúdo de fitness e saúde, tá vendo aqui, ó. Então, você pode fazer vários TikToks usando, é claro, não coloque ali no TikTok que você vai divulgar. Eu coloquei aqui, ó, respostas e reações. Olha esse aqui, galera, ó. Essa menina está só reagindo a algo e ela bateu 116 mil visualizações nesse único vídeo. E essa moça, ó, tem 28 mil seguidores simplesmente com o TikTok de reação. Então, se você não quiser gravar, nem precisa. Você pode simplesmente pesquisar esse tipo de conteúdo em outra plataforma e trazer esse conteúdo único para dentro do TikTok. Ah, Vinícius, eu ainda estou com dificuldade em criar uma chamada para ação para determinado produto. É só você digitar aqui, por exemplo, no chat GPT e ele vai criar para você. Por exemplo, você está divulgando um produto aí, seja ele qual for, você digita aqui no TikTok, no chat GPT. Crie uma breve chamada para ação que desperte curiosidade para os seguidores clicarem no link da Bill, lá no TikTok. E eu vou pedir para ele criar. Ele simplesmente, ó, já vai me entregar a chamada para ação pronta. Olha aqui, galera. E aí você pode ser bem objetivo, tá? Ele escreveu até algo longo, ó. Descubra algo extraordinário. Clique no link da Bill e embarque em uma aventura única. Não perca essa chance. Ou seja, uma chamada para ação que você pode colocar após o teu vídeo. Lá naquele vídeo que nós criamos. Tá, eu vou te mostrar na prática como fazer isso. Você pode simplesmente, após o vídeo aqui, ó, você pode colocar essa chamada para ação aqui. E aí, se você tiver com dúvida, o que você vai fazer? Simplesmente pegar algo pronto. Você vai digitar aqui, ó, CTA ou chamada para ação. Um exemplo, vamos supor que você esteja falando sobre emagrecimento. Você vai escolher qualquer uma aqui. Só, claro, tu vai usar a tua criatividade, tá? Eu vou escolher qualquer uma só para mostrar para você que é possível você fazer isso na prática. Vamos escolher aqui essa daqui. Eu vou escolher essa daqui, galera. Ou você pode fazer assim, ó. Nesse caso aqui, para você colocar lá, após o vídeo, você vai clicar, ó, aqui. Segurar e arrastar para esse quadradinho aqui, ó. Pronto, ele já está lá. Ele vai terminar o vídeo, ó. Tá vendo aqui, ó. Ele vai terminar o vídeo. Deixa eu voltar lá. Aqui, ó. Vou dar play para você ver, ó. Ele vai terminar o vídeo. Ele já vai entrar na chamada para ação. E aqui que eu vou digitar o que precisa ser a pessoa saber o que tem que fazer. Então, eu volto aqui no chat GPT. Eu vou pedir para ele aqui, ó. Seja, seja objetivo. Ou seja, eu quero algo mais direto ao ponto. Muito curto, sabe? Olha aqui, ó. Confira algo novo. Clique no link da Bill. Então, eu vou clicar aqui, ó. Copiei esse texto. Vou lá no Canva. E vou colar aqui, ó. Pode ver que é digitável, tá vendo? Então, eu vou simplesmente colar aquele texto aqui. Vou fazer o seguinte, ó. Confira algo novo. Eu copiei. Volto aqui no Canva. Vou selecionar aqui o texto, ó. E vou... É claro, vou ter que colocar um jeito aqui, galera. Que vou diminuir aqui o texto, tá vendo? Posso diminuir para ele encaixar lá, ó. Eu posso mudar a fonte também aqui, que está meio esquisita essa fonte. Para algo que fique mais claro para os meus inscritos. No caso, para a pessoa que vai ler isso aqui, entendeu? E aí, você escolheu outra fonte que está mais fácil de ler. Algo novo. Ok. Prontinho. Ou eu posso clicar aqui, ó. Arrastar. E posso aumentar aqui, ó. Pronto. Confira algo novo. Clique. Aqui, ó. Clique no link na Bill. Simplesmente assim, galera. E vou diminuir, claro, aqui, ó. O tamanho também. Para a galera ficar mais fácil dela ver. Pronto. Ok. Então, suponhamos, a pessoa está terminando de assistir o vídeo aqui, né? O vídeo lá que o objetivo dele é trazer o tráfego. Ela já entra ali, ó. Confira algo novo. Clique no link da Bill. O que vai estar lá no link da Bill que você colocou? O seu link de afiliado daquele produto que nós escolhemos aqui na Creepify. Mas você pode escolher qualquer outra plataforma. Hotmart, Monetize, Eduz. Qualquer uma. Galera, isso aqui é uma estratégia viral. Tem muita gente usando esse tipo de estratégia sem aparecer. Usando vídeos de terceiros. Tá literalmente usando ele como um veículo para trazer o maior número de pessoas para dar de cara com a sua oferta. Então, faz o seguinte. Compartilhe esse vídeo. Se fez sentido para você, deixa o teu like. Ativa o sino. E eu vou... Se você gostou desse tipo de conteúdo, comente aqui, ó. Eu quero mais conteúdo como esse. Eu vou ter o prazer de gravar outros vídeos com outras estratégias, outros segmentos. Ou até mesmo o segmento que você me sugerir aqui embaixo. Então, se você gostou, comente. Quero mais conteúdos como esse. E eu te vejo no próximo vídeo.